Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o processo de armazenamento dos nossos pastéis. Após produzidos, nossos pastéis é armazenado em gaveta de inox. Quando eles são armazenados em gavetas, eles vêm pra esses carrinhos onde cada carrinho corresponde a uma equipe. Ele fica na produção por 3 horas, onde nosso ambiente é climatizado e comandado pelos exaustores que deixam o ambiente na temperatura de 20 graus. Após sair da produção, nossos pastéis são armazenados em câmeras frias, onde mantém a temperatura entre menos 2 e 2 positivo. Assim, ele não ganha contato com o calor, não entra em fermentação e chega na feira com uma ótima qualidade.